Olá, menináticos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pequeno bate-papo, tá? Vou tentar ser o mais breve possível. Eu só quero esclarecer algumas coisinhas, algumas perguntinhas, tirar algumas dúvidas de algumas meninas, certo? Em relação ao meu cabelo. E se vocês não gostam desse tipo de vídeo, pula pro próximo, tá bom? Não precisa vir aqui nos comentários dizer coisas de necessárias. É só pular o vídeo, tá? Eu sei que eu falo muito, mas de vez em quando, assim, eu tenho que parar e bater um papo por nossos seguidores, né? É só meter vídeo, resenha, 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 resenha e não responder as perguntas pertinentes que ficam lá nos comentários de todos os vídeos que eu coloco. Então, vamos lá, né? Vamos falar de cabelo. E a pergunta que não quer parar, que todo mundo me pergunta, pode ser vídeo de culinária, vídeo de cabelo, maquiagem, é... Lili, o que você fez pra esse cabelo crescer? Nada! Gente, eu até tento, eu até invento de fazer as coisas. Eu fiz um shampoo de alecrim e o shampoo tá lá, cheinho. Se eu disser a vocês que eu usei esse shampoo duas vezes, foi muito. Então, o meu cabelo, ele tem um crescimento rápido quando eu paro de fazer maluquices, quando eu paro de encher o couro cabeludo de química, né? No caso, ficar pintando, 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 ele começa a crescer. E os cuidados diários que eu tenho com ele. Eu faço sempre com o grama. Eu não paro de fazer o com o grama. Tem gente que faz durante o mês, para... Eu não, eu sigo direto. Eu só mudo as finalidades. Se eu ver assim... Ah, eu tô me dando bem desse jeitinho aqui que eu tô fazendo com o meu grama. Eu continuo fazendo. Então, eu vou melhorando o tratamento do meu cabelo, né? E eu procuro usar produtos que ajudam a fortalecer os fios e a deixá-los saudáveis. Como kit de alho da gota dourada, eu tenho shampoo, condicionador, hidratação e tônico. Que eu uso uma vez na semana. A hidratação fica no banheiro, porque eu faço hidratação aí de três minutos. Então, eu uso o que eu sei que é um produto que deixa o meu cabelo mais forte, né? O tônico de alho, ele pode ser fedido como for, meu amor. Mas se você tá com queda e com quebra, ele é a solução. E uma dica que eu dou a vocês é fazer uma esfoliação no cabelo a cada 15 dias. Que é o que eu faço. Eu coloco um pouquinho de açúcar no shampoo ou uma colher de café. E fico mais ou menos uns 10 minutinhos fazendo, ó, uma massagem. Desse jeitinho aqui, ó. Massagem, não é com a unha, com as pontas dos dedos. A gente faz uma massagem. Então, a gente vai esfoliar todo o couro cabeludo, né? Então, eu faço essa massagem durante 10 minutinhos com o shampoo. E depois eu venho fazer a minha hidratação. Beleza. Não tomo remédio nenhum pra poder crescer cabelo, pra poder fortalecer cabelo. Nada disso. Simplesmente é os cuidados que eu tenho com o meu cabelo. E uma coisa que eu percebi depois que eu parei de usar o ENER foi que... Evitar chapinha. Pois é, gente. Chapinha, por mais que seja facilidade, por mais que deixe seu cabelo liso, estraga os fios. Então, você passar a estar bendita aqui todo dia no cabelo, estraga os fios. Então, eu seco o meu cabelo com uma escuba rotativa. Coloco na touca e só tiro minha touca quando eu vou sair, quando eu vou gravar vídeo. Às vezes, quando eu quero ficar bonitinha em casa. Porque não dá pra ficar de touca o tempo todo em casa, né? Vemos e convenhamos, né? A pessoa, se você recebe uma visita, a pessoa chega e diz, você tá de touca? Já vai assustando a pessoa? Não. Aí, de vez em quando, eu tiro a touquinha, fico bonitinha em casa. Posto umas fotos mais bonitinhas, né? Mas eu fico o tempo todo de touca. Então, a touca me ajuda a manter o cabelo cuidado. Dentro dela ali, cuidadinho, guardadinho, né? E evito totalmente a chapinha, certo? Só uso chapinha quando eu tenho que fazer uma progressiva, um botox, uma reconstrução ou uma catalisação, porque realmente eu preciso selar os fios. Aí, eu uso a chapinha. Fora isso, é só escoba rotativa. E outra coisa, eu não uso escoba rotativa toda vez que eu lavo o cabelo. Eu lavo meu cabelo três vezes na semana. E eu só uso fonte de calor no meu cabelo uma vez na semana. Que é na sexta-feira. Lavo meu cabelo segunda, quarta e sexta. Às vezes, eu lavo no sábado. Então, eu só uso a fonte de calor uma vez na semana. Nos outros dias, eu espero meu cabelo secar e coloco na touca. Ele fica alinhado. Não fica igual que você fez uma escovação, mas ele fica bem alinhado, bem lisinho. Dá pra sair na rua, porque eu não tenho essa paranoia de que a minha raiz é que tá 100% lisa pra eu poder sair. Não, meu amor. Pode tá aparecendo aqui a senzala aqui que eu não ligo. Que pelo menos dá aquele ar de cabelo mais natural, tá? Então, respondendo o que vocês queriam saber, não estou tomando nada pra crescimento de cabelo. O meu cabelo tá crescendo por causa desses cuidados que eu venho tendo. Vamos falar de ENER. Sim, gente. Já vai fazer, eu acho que quase dois anos. Não, minta. Tem um ano. Deve ter um ano, uns quatro meses, mais ou menos, que eu parei com ENER. Eu acho que eu parei com ENER antes de viajar no São João do ano passado. Eu já tava com o pensamento bem antes. Já tinha cortado o meu cabelo, já tinha parado com ENER. Então, já tem um ano e quatro meses, mais ou menos, que eu parei realmente de usar o ENER e não penso em voltar. Muitas pessoas, eu recebi muitos comentários de que, ah, o seu cabelo era lindo com ENER. O seu cabelo era lindo com ENER. Gente, eu passei pela pior fase da minha vida, que foi a fase da transição capilar, porque aquilo ali não é de Deus. Eu bato palmas pras meninas que conseguem, porque, gente, é difícil. Eu não me via com aquele cabelo cacheado. Eu tentava de tudo pra mim, me ver com aquele cabelo cacheado. Tentar gravar vídeo. Não era eu. Eu olho meus vídeos agora com o cabelo cacheado. Eu sinto que aquilo ali não era eu que tava ali, tá? Eu sou isso aqui de cabelo liso. Eu me vejo de cabelo liso. Eu não... Eu tenho essa mania de estar toda hora, passar a mão no cabelo, que muita gente que me assiste odeia, fica reclamando também, mas é mania, eu não posso fazer nada. É igual o Tá e o Né. Se acostume com eles dois. Tá? Porque não tem como mudar. Já tentei. Não tem como mudar. Eu vou soltar o vídeo pra vocês, dos meus cantinhos, até eu chegar aqui nesse momento. E, meu amor, de lá pra cá, o Tá e o Né, tudo merou. Mas o Tá e o Né continuou, tá? Então, é... Esqueci também o que eu tava falando. Então, eu não me via de cabelo cacheado. Então, eu passei pela transição. Eu precisava cortar o cabelo. Eu... O Enê, eu sempre disse isso aqui a vocês, foi a melhor química pro meu cabelo, foi o Enê, tá? Foi uma relação, assim, de amor e, no final, de ódio. Porque o meu cabelo realmente tava lindo. Tava... Cresceu o horrore. O meu cabelo chegou do tamanho que ele era antes, né? Quando eu era loira. Então, realmente tava lindo. Mas eu cheguei a uma conclusão que o cabelo não estava lindo porque eu usava o Enê. O cabelo estava lindo porque eu cuido do meu cabelo. Como agora. Ele tá lindo novamente. Ele tá sedoso, ele tá brilhoso, ele tá crescendo, ele tá maravilhoso. Não é o Enê. É os cuidados que a gente tem no cabelo. O Enê é uma melhor química. É uma melhor química porque ele ajuda... Ele alisa. Ele... Pinta. Por que que o cabelo cresce mais rápido com o Enê? Tá? Porque você só tá usando uma química. Então, o seu cabelo vai crescer. Mais rápido ainda. E olha que eu uso agora. Progressiva, Botox e tô pintando o meu cabelo de Yacaju. Essa semana eu vou comprar decapicolo porque eu quero igualar a cor pra não ficar assim, ó. Essa parte aqui. Eu vou colocar decapicolo só daqui pra cá. Vai ter vídeo pra vocês, tá? Só pra igualar a cor. Então, o meu cabelo não era lindo porque eu usava o Enê. O meu cabelo era lindo porque eu sempre cuidei do meu cabelo. E o meu cabelo ficou feio justamente quando eu resolvi fazer o BC. Quando eu botei na cabeça que eu ia tirar totalmente o Enê do meu cabelo e eu não ia ficar esperando de dois em dois meses para cortar porque o meu cabelo tava quebrando muito. Gente, essa fase do Enê foi a pior fase da minha vida. Eu nunca tinha vivido essa fase que eu vivi com o Enê. Comecei a ter queda excessiva. Quanto mais tratava o cabelo, quanto mais eu cuidava do cabelo, quanto mais eu gastava dinheiro com produto pra queda, o cabelo caía. Então, eu tive que realmente parar e ver o que é que tava fazendo o meu cabelo cair. E era o Enê. Então, ou eu continuava com o cabelo lindo e maravilhoso, grande e ralo, ou eu parava. E a solução foi o quê? Parar com o Enê, tratar o cabelo e depois voltar com o Enê. Essa era a minha ideia. Foi o que eu fiz. Parei, tratei a queda. E o que aconteceu? A quebra. E cabelo que tem quebra porque usa Enê não tem tratamento que faça ele parar de quebrar. Não tem, gente. Ah, Lili tem. Não tem. Não tem. A queda, você trata porque a queda é da raiz do cabelo. A quebra é o fio que quebra. O fio que tá morto que quebra. Então, como é que você vai tratar um fio que tá quebrando? Um fio que tá fragilizado. E o meu cabelo quebrava justamente na unção onde tava o cabelo sem a química e o cabelo com a química. Naquela junção certinha. O meu cabelo é castanho claro. Então, dá pra ver aonde quebrava. Entre o castanho e entre o preto. E isso tava me deixando maluca. E isso tava me deixando paranoica. porque por mais que eu fizesse tratamento do meu cabelo o cabelo continuava quebrando. Eu fui lá e vou fazer o BC. Não me arrependo. Foi uma fase difícil. Foi uma fase difícil. Mas quem ama o cabelo cuida. Tá? Então, vamos parar aí de vocês chegarem nas meninas que cortaram o cabelo que tomaram coragem de parar com qualquer química. Ou até mesmo as meninas que pararam com o Inê por esse mesmo motivo que eu tive. Queda e quebra. E ficar falando seu cabelo era mais bonito com o Inê. Gente, para! Cabelo mexe com autoestima da pessoa. Sobrancelha mexe com autoestima da pessoa. Então, você não sabe o que a pessoa está passando. Você não sabe qual foi a luta que ela teve interna pra chegar e cortar o cabelo. É complicado isso. isso não é só pra quem usa o Inê. Eu conheço várias meninas que estão tendo... Essa semana me chegou uma menina aqui que eu comecei a tratar o cabelo dela. Ela usa a guarnidina. Então, eu pedi pra ela não, você vai parar tá? De usar a guarnidina porque não tem mais condições de cuidar desse cabelo enquanto você estiver dando essa química. Porque é realmente a química. Então, ela parou e a gente começou a tratar. Eu disse a ela depois que o seu cabelo estiver já saudável e poder receber uma química você vai escolher se você vai querer voltar para a guarnidina ou se você vai voltar com o cabelo natural ou se você vai para outra química. Mas primeiro é tratar. E é assim. Não tem essa conversa Ah, eu vou trocar de shampoo. Ah, eu vou trocar de creme. Ah, foi um creme. Não, meu amor. Às vezes não foi. Às vezes realmente foi a química que você está usando. Isso vale para a ENER Isso vale para a Tio Glicolato Isso vale para a Progressiva Isso vale para a Botox Isso vale para qualquer química que você use nos seus cabelos. Tá? Então, antes de você criticar essa pessoa que cortou o cabelo dá uma palavra amiga dá um apoio Tá lindo Você vai superar Essa fase vai passar porque transição, meu amor não é de Deus Transição é sério. Tá? Realmente eu bato palmas para essas meninas que conseguem passar pela transição e aceitar o seu cabelo porque o meu cabelo cacheado, meu amor eu não aceito de jeito nenhum sinto muito Deixa eu ficar com o meu cabelo lisinho artificial tá? Porque eu ganho mais e eu me sinto bem mais bonita assim E outra coisa que eu quero falar com vocês também em relação a cabelo para as meninas que gostam de um cabelo mais liso de um cabelo mais alinhado invista em dilatações caseiras que ajudem a alinhar os fios Ai Lili eu quero recuperar o meu cabelo meu cabelo tá caindo meu cabelo tá quebrando meu cabelo é isso meu cabelo tá aquilo gente para um pouquinho tá para pra pensar tá com dificuldade o cabelo tá caindo o cabelo tá poroso vamos fazer um comodrama capilar Ai Lili eu não tenho dinheiro pra comprar máscara X não, não, não nada disso esquece esquece máscara cara tá esquece esse negócio que essas minas botaram na cabeça de vocês que o cabelo só ressuscita com máscara de 100 reais de 50 reais esquece isso porque eu consigo recuperar meu cabelo meu amor com babosa e quiabo tá eu consigo recuperar meu cabelo com novex eu consigo recuperar meu cabelo com gota dourada eu consigo recuperar meu cabelo com escala então vamos parar com isso veja qual é a hidratação que você se deu faça um comodrama eu tenho essa de hidratação eu tenho essa de nutrição eu tenho essa de reconstrução tem vinagre de maçã em casa tem queratina tem limão tem óleo de coco tem leite de coco tem maisena tem goma vamos lá meu amor faz o comodrama da comida capilar pois é o meu comodrama é da comida capilar uma semana eu boto goma de tapioca com soro fisiológico na outra semana eu coloco leite de coco com óleo de coco com maisena na outra semana eu me invento aqui uma hidratação maluca com babosa com quiabo até de abóbora já fiz estir cabelo deu super certo então a gente vai se reinventando não precisa você gastar horrores com produtos que as vezes não dá certo no seu cabelo você só jogou dinheiro fora né e você tem uma solução dentro de casa faz o comodrama capilar tá uma alimentação capilar nesse cabelo que eu sei que seu cabelo vai amar são esses tipos de hidratações esses alimentos capilar dizer assim logo pra vocês de ver isso que estão ajudando a deixar meu cabelo mais saudável mais alinhado tá e com um brilho sensacional o cabelo tá crescendo e eu não vou cortar as meninas falaram ele dá um corte que não sei o que não ele tá tão bonitinho assim em camadas olha como tá já cresceu bastante e eu tô amando ele assim tá dando até pra prender né eu ia cortar a franja mas não vou cortar a franja não eu vou deixar ela assim quando o cabelo pelo menos essa parte chegar aqui aí eu dou um corte a mais na franja mas tá ótimo assim não vou cortar tá então esse foi o vídeo pra vocês essas foram pequenas dicas e tirei algumas dúvidas se vocês quiserem saber mais coisas sobre essa alimentação capilar que eu tô dando no meu cabelo que é ela que tá ajudando a deixar meu cabelo mais saudável mais alinhado e bem lisinho assim parecendo que o boi lambeu é alimentação capilar meu amor tá bom é tudo que eu tenho em casa tá eu só compro mesmo o essencial mas tudo que eu tenho em casa eu meto neste cabelo aí vem dar certo aí vem não dá mas aí a gente vai a experiência o que dá certo eu trago pra vocês o que não dá a gente descarta tá bom então é isso aí não se esquece de se inscrever no canal ativar essa bendita sineta pra que você receba a notificação que tá tendo vídeo ali toda semana não se esquece de dar o like aí pra ajudar a pessoa que quanto mais você dá like o youtuber recomenda o vídeo tá bom deixa aqui seus comentários e até o próximo vídeo tchau tchau